Como é que você coloca, então, quando chega um paciente até você, na questão de sintonia que tem pesado? O paciente que tá na sua frente é seu problema. Pode saber. Começou a pegar muita gente com o mesmo problema, olha pro seu. O que é que eu tô atraindo esse tipo de paciente? O que que tem aqui que tá sintonia? É como se fosse assim, ó. Eu venho de um processo de alcoolismo. Eu não tenho mais problema com alcoolismo, mas eu sei como essa banda toca. Essa frequência nunca vai deixar de existir em mim, porque eu já sei como é essa música. O cara chega, eu sinto ressaca. Quem nunca bebeu, eu não sabe o que é uma ressaca. Eu sei o que é isso em mim. Então, quando isso ressoa, eu tenho uma sensação, eu sinto o cheiro. Percebeu que tá se repetindo? Para pra perceber, porque isso pode ser uma informação pra você. Eu começo a ser um instrumento muito positivo. Eu sei como essa música toca. E aí eu sou um curador de fato, porque eu sei como toca, eu sei o que ela sente, eu sei que dura é essa, eu sei que ela quer parar, eu sei quando ela fala que quer, ela quer. Mas eu sei quando ela fala que não consegue, eu sei que é real. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei de tudo isso, mas eu sei que é possível sair dali. Essa é a parte que ela ainda não descobriu, que ela ainda não sabe. E se tudo é por sintonia, no fundo, no fundo, no fundo, tudo só é amor. Então, no final das contas, a sintonia é por aí. Essa é a grande e única sintonia.